Ela só veio encontrar o coração partido E também já tem a sua vida Vou oferecer o que fez todo o meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Porque a nossa vida está mais que o seu amor E eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí, eu vou até bem aqui pra cá Eu te prometo, não vou te prometer nada Não dá sentido eu te dar a casa, comida, roupa, lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do pedinho Juntar o meu menininho com o seu menininho Então fechou, tudo a tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela confia Vamos fazer o juramento do pedinho Juntar o meu menininho com o seu menininho Então fechou, tudo a tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela confia Aqui, tem que te levar